Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fala Carlão, mais uma vez estamos aqui na Fiesp, estamos aqui no COSAG, hoje é um dia de celebração, um dia de festa, um dia de lançamento do livro aqui do doutor João Guilherme, que está muito emocionado, enfim. E quem fez parte dessa emoção, eu assisti isso lá de camarote e pude ver aqui, quem fez um discurso a respeito do doutor João Guilherme, está aqui do meu lado, é o Rafael Servoni, que eu tenho certeza, eu de longe, esse rapaz está chorando lá no palco, viu? Tudo bem, Rafael? Estava mesmo, graças a Deus, tudo bem. Sangue italiano a gente não nega, tem sempre muita emoção. E o João, é claro que é algo muito especial na minha vida, o meu pai foi o primeiro amigo dele quando ele veio para Santa Baba, ele já conhecia meu avô materno também, que tinha usina de açúcar e álcool, a usina de silo. E o meu pai acolheu o João ali em Santa Bábara e foram companheiros de rota e companheiros de amizade a vida inteira, né? Então é uma emoção muito grande estar presente num momento especial como esse, de homenagem a um amigo tão querido. Pois é, e sabe o que é muito legal, uma coisa que eu tenho alguns amigos que têm assim 20, 30 anos mais do que eu, e eu aprendo com eles uma barbaridade, assim, eu me sinto um privilegiado por ter esses amigos. E você, com certeza, doutor João, deve ter aí, você tem quantos anos? Eu estou com 55 anos, então conheci o João pequeno ainda, né? E ele, assim como meu pai, ele me inspirou a vida inteira, né? O exemplo de vida dele, de ser humano, né? Muito mais do que o empresário, que ele é de sucesso absoluto, mas eu acompanhei essa trajetória de vida do homem, João Guilherme, que é um homem de fé, inclusive, né? Ajuda sempre, ajudou muito tantas e tantas pessoas, como os pais dele, né? O João e a Belinha, o Meto, né? Então isso, para nós, é uma fonte de inspiração para o resto da vida. É mais ou menos como disse o Roberto Rodrigues, para mim, né? É uma amizade, vamos dizer assim, que ultrapassa gerações e é algo hereditário, né? É algo hereditário. E ele seguiu os passos dos pais mesmo, está passando esse exemplo de vida para toda a família dele, então, é o João que transformou, ajudou a transformar a minha cidade também, né? Cidade pequena, Santa Bárbara do Oeste. Na época que ele foi para lá, Santa Bárbara tinha uns 20, 30 mil habitantes, hoje tem 210 mil habitantes. E ele ajudou a construir a história da cidade, então, exemplo de vida dele, mas o empreendedorismo dele, que sempre foi muito forte. Maravilha! E eu, para um caboclo que foi técnico agrícola, estudou em Rio das Pedras, então, você não sabe como eu fico orgulhoso de poder estar contando essa história aqui, viu, Rafael? Ó, para quem não sabe, é o seguinte, o Rafael é o primeiro vice-presidente aqui da Fiesp e também é o presidente do Ciesp. Rapaz, serviço que não falta para você, hein, Rafael? Aqui a gente não morre de tédio jamais, né? Nunca, né? Nunca, nunca. E eu não moro em São Paulo, eu venho e volto de Santa Bárbara todo dia. Todo dia? Todo dia. Então, a agenda aqui de 4, 5 horas de carro e mais a agenda do dia a dia, a gente vem trabalhando no carro naturalmente. Você até falava hoje que seu dia hoje seria um dia, vamos dizer assim, bastante com uma agenda pesada, como deve ser, aliás, todos os dias, mas que hoje tinha uma motivação diferente, que é esse evento aqui, né? Ah, hoje quando acordei de manhã, abriu os olhos, falei, puxa, qual que é a agenda do dia? Hoje comecei a repassar da cabeça, falei, puxa, a agenda está pesada, mas vai terminar com chave de ouro, com essa homenagem maravilhosa para o João Guilherme, e isso floreou o dia, sem dúvida. Rafael, é o seguinte, no meu programa, a primeira coisa que eu falo sempre é que ninguém nasce presidente, e ninguém nasce vice-presidente, ninguém nasce empresário, mega, todo mundo tem uma história bonita para contar, e até agora não perguntei da sua, você já deu umas pistas, mas eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Rafael Servona. Olha, eu sou uma pessoa de Santa Bárbara do Hélio, anterior de São Paulo, cidade pequena, que vem de uma família italiana dos dois lados, dos quatro avós italianos, e que sempre teve, assim, na família, algo que é a base da nossa sociedade, né? Eu sou engenheiro têxtil, tenho minha carreira na engenharia, e comecei já muito cedo, nasci dentro de fábrica, né? Do meu pai, dos meus dois avós também, que eram industriais, e respirando esse DNA de indústria, né? E hoje estamos aqui à frente de duas das maiores entidades industriais do Brasil, e talvez do mundo, né? O Siesp e a Fiesp. Aliás, para a gente fazer um desenho para o nosso público, quem nasceu primeiro, e o que é o papel de cada uma? Vamos fazer essa distinção? Não é sempre que eu estou com uma pessoa que tem esse punch para falar isso para a gente. Olha, a Fiesp tem uma relevância imensa na sociedade, no Brasil, talvez no mundo também, que congrega 134 sindicatos dos mais diversos setores, tem uma representatividade enorme, e o centro das indústrias do Estado de São Paulo, o Siesp, que é anterior à Fiesp. O Siesp foi criado em 28 de março de 1928, portanto, esse ano nós estamos celebrando 95 anos, que teve como fundador e primeiro presidente, o Conde Matarazzo, o Francesco Matarazzo, assim como o Jorge Street, Zé Emilio de Moraes, Família Jafé, os capitães da indústria, que depois ajudaram também a fundar a Fiesp. O Siesp, qual que é o... quantos associados? Qual que é o trabalho do Siesp? Se eu tivesse que fazer... qual que é a diferença? Onde entra o terreno, onde fica o terreno da Fiesp, ou onde começa o seu terreno aqui? A Fiesp representa os sindicatos, portanto, todos os setores industriais, então tem sempre discussões muito setoriais, e claro que globais e internacionais têm uma força muito forte, e o Siesp, ele congrega já diretamente a indústria. Então nós temos 8 mil associados, é a maior entidade industrial das Américas e talvez do mundo, então tem atividades muito complementares. O Siesp, com uma penetração muito forte no interior de São Paulo, chega na ponta, nós somos divididos em 42 diretorias regionais, os nossos diretores são industriais que moram nessas cidades e tal, e tem um trabalho muito complementar com a Fiesp, até porque ajuda a captar as demandas e a distribuir as demandas. Eu tenho sempre, quando a gente fala de Fiesp, Fiesp, eu tenho sempre uma lembrança de coisas ligadas à educação e à cultura. Aqui, por exemplo, tem um teatro que eu, quando era estudante, eu me lembro que eu estudava na PUC, e eu assistia algumas peças de teatro aqui, é um negócio... Então eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Olha, é um trabalho ligado diretamente à Fiesp, nós temos dentro do guarda-chuva da Fiesp o SESI e o SENAI, isso é um trabalho maravilhoso, nós temos no SENAI, que é a educação técnica, mais de 1 milhão e 200 mil matrículas por ano, no SESI nós cuidamos de mais de 100 mil alunos, então a educação básica, a educação técnica, e há o que é muito relevante agora, talvez seja um dos maiores legados do ex-presidente Temer, que foi o quinto itinerário, ou seja, a reforma na educação, como tem na Alemanha, como tem na Suíça, como tem na Áustria, como tem no Japão. A criança começa na escola normal, no ensino fundamental, no ensino médio, e passa, quer dizer, meio período no normal e meio período na escola técnica. Nossos alunos já fazem isso há mais de uma década. Fica um meio período no SESI e meio período no SENAI. Isso traz uma qualidade ainda mais avançada no ensino, especialmente depois de um período de Covid, onde tivemos problemas na educação no Brasil e no mundo. E nós estamos ajudando a reforçar o ensino público nesse momento. Olha, trazendo a conversa um pouco mais aqui para o nosso agronegócio, e toda vez que eu estou na Fiesp as pessoas até me perguntam, mas o que tem a ver o agronegócio? Por que a Fiesp tem um conselho superior do agronegócio? Eu perguntei, falei isso com o Skaff há uns anos atrás, e aí, obviamente, tem tudo a ver, porque a indústria aqui processa tudo. E eu queria que você falasse dessa importante relação do Conselho Superior do Agronegócio e da Fiesp. Olha, o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, hoje eu acredito que seja o maior fórum do Brasil de discussão do agronegócio. Inclusive, no Conselho, nós temos vários ex-ministros, como o ministro Roberto Rodrigues. E a indústria do agro, não tem agro sem trator, não tem agro sem drones, não tem agro sem aplicativo, não tem agro sem defensivos, não tem agro sem inovação, design. E a importância, é importante, essa sinergia entre o agro e a indústria para agregar valor aos produtos. Não adianta nada a gente exportar. Claro que é importante exportar o café, mas mais importante ainda é exportar a cápsula do café, porque agrega muito valor. E esse trabalho é cinérgico e essa discussão é importante, inclusive para gerar políticas industriais, políticas agrícolas para o Brasil. É, isso é um, vamos dizer assim, são dois setores que precisam andar cada vez mais de mão dada. De mão dada e um pensamento absolutamente cinérgico. E nós estamos imbuídos em tudo isso, discutimos isso hoje, uma política do agro na reunião do COSAG, e é importante que a gente tenha uma visão estratégica de Estado, não uma visão de país, não uma visão de governo de quatro anos. Políticas que superem, e o agro tem feito isso muito bem. Nós precisamos transferir esse know-how agora para a indústria também, pensar uma política industrial de longo prazo e a Embrapi com um papel relevante, como foi a Embrapa para o agro. A Embrapa ajudou a viabilizar o cerrado brasileiro. Naquela época, se não fosse a Embrapa com a indústria do agro, era absolutamente impensável se plantar no cerrado. E hoje isso é uma realidade. Rafael, para fechar aqui a nossa conversa, é o seguinte, eu tive alguns, talvez um ano atrás, falando com o ex-ministro Zé Roberto Mendonça de Barros, e o Zé falou o seguinte para mim, Carlão, o agro é uma inspiração, e ele precisa ser uma inspiração inclusive para a indústria, no quesito ganhos de produtividade e tal. Como é que você enxerga ele? Eu enxergo com muito bons olhos. O agro é pop, o agro é tech, mas o agro tem condições competitivas, ela conseguiu estabelecer condições, uma condição tributária super competitiva, financiamentos competitivos, uma política de longuíssimo prazo, financiamentos de longo prazo, mas é isso, o Brasil não precisa reinventar a roda. Nós já sabemos através do agro que é importante para um país ser líder mundial no setor. Agora nós precisamos transferir isso para a indústria, especialmente inclusive na reforma tributária. Precisa convencer o governo que precisa ficar mais leve um pouquinho para tirar as correntes. Eu acho que para isso, na reforma tributária inclusive, é importante entender que talvez o Brasil perca, equalizando um pouco os impostos, reduzindo agora da indústria, o agro já conseguiu isso. O Brasil perde num primeiríssimo momento a arrecadação, mas acreditando na curva de Laffer, ele vai ganhar a partir do momento que uma redução de carga tributária vai permitir certamente o crescimento da indústria, de toda a cadeia, a arrecadação aumenta e essa perda é recuperada e compensada no momento seguinte. Maravilha. Rafael, obrigado pela sua presença aqui, aliás, obrigado pelo convite de estar aqui na sua casa e pela sua presença aqui no nosso programa. Carlão, a casa é tua aqui, você vai estar sempre em muitos momentos especiais como esse, é sempre um prazer falar com você. Maravilha. É isso aí, Rafael Servoni, primeiro vice-presidente aqui da Fiesp e presidente do Ciesp, conversou com exclusividade aqui para o nosso programa. Fala, Carlão. Um forte abraço a todos vocês.